Música Salve rapaziada suave, eu sou o Reverse E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E rapaziada, nesse vídeo eu vou estar mostrando uma nova Alonjo One Piece aqui pro canal Mas antes disso, já vai deixando aquele seu like, se inscreve e ativa o sininho que isso vai ajudar muito o canal E também entre no meu grupo do Discord que vai estar aí na descrição que você vai ser muito mais bem-vindos lá E rapaziada, como eu falei no início do vídeo, essa daqui é uma nova Alonjo One Piece, a One Piece Craft Essa Alonjo aqui lançou acho que uns 3 dias atrás, 4 por aí, eu tô trazendo ela aqui mano Porque essa Alonjo aqui tá bem top, porque é uma Alonjo One Piece e eu nunca assisti One Piece Nunca não, eu assisti só que tem 20 episódios né mano, porque eu não sei muito do One Piece Então rapaziada, eu separei aqui dois baús pra eu mostrar aqui, no caso tem esse baú que é o das frutas e espadas E esse baú que é o dos modos rapaziada Então já vamos mostrar aqui o primeiro baú que no caso é o das frutas e espadas E a primeira fruta que a gente tem aqui que é a basicona Gomu Gomu no Mi Eu espero que tenha falado isso certo, que eu não sei, eu quase nem sei o nome de fruta, mas beleza Aqui temos então a Pistol, Bazuca, o Pressa e o Gear 2 rapaziada Então vamos usar aqui, é Pistol, é sim, é Shift, segura a Shift, ela lança um monte de negócio aqui ó É, um monte de braço de Luffy aqui mano, esse monte de braço aqui é beleza, tá lagando também Meu Deus do céu, tá lagando muito, meu Deus do céu, começou a lagar aqui velho Pelo amor de Deus, pera aí, vou ter que passar aqui, começou a lagar, mas beleza Vamos ver aqui também tem esse Bazuca que eu lanço, mano, um braço gigante, sim Aqui ó, olha isso, braço gigante agora que eu lanço, tá ligado E mano, tá lagando muito esse modo aqui, lagando muito Também tem o Pressa rapaziada, aqui no caso, Pressa tem nuvem aqui nos meus pés e eu corro rápido, tá ligado Não sei muito o nome disso aqui rapaziada, eu sou muito do Biomampista, quase nem assisto Mas aqui ó, aqui é o Pressa, então parece que a gente só corro mesmo, né, só corro rápido, deixa eu ver É, velocidade 2, sim Mas também aqui tem o Gear 2, rapaziada, que eu vou justificar aqui e se liga só, mano Olha isso, eu fico com, pera aí, deixa eu ver Eu fico com velocidade, força, salto terminado e resistência, rapaziada Mano, é um modo bem forte, velho Pra tipo, se eu não me engano, acho que esse aqui, não, esse aqui é o segundo, né, Gear 2, é, acho que é o segundo Mas, então, esses aqui são tudo que tem aqui da Gomu Gomu Que no caso é a fruta do Luffy, né, vamos guardar, vamos guardar esse aqui fora Aqui, é, é, não tem mais nada aqui, mas beleza Vamos dar effect clear aqui pra eu mostrar a próxima fruta, que eu não quero pegar os efeitos dessa fruta aqui pra outra Mas beleza, vamos vir aqui dar effect clear e agora vamos aqui pra próxima fruta Que se eu não me engano, é a Ritohitonomia, rapaziada Eu coloco aqui, ó, se liga só Não sei se eu queria vir aqui um bicho aqui, ó Se liga só, mano Eu viro nesse bichão aqui que eu não sei o nome, tá ligado? Eu não sei o nome, também não sei de quem é essa fruta Mas tem esse estágio pra essa daqui Tem esse estágio Tem esse estágio E esse estágio Tá Beleza, tá, não entendi muito bem dessa fruta Não sei de quem é, rapaziada, infelizmente Comenta aqui embaixo pra vocês souberem Porque, é sério, eu sou muito lindo de One Piece, mano Tá, vamos jogar esse aqui fora e vamos mostrar a próxima fruta de effect clear Primeiramente, né, boa Vamos mostrar agora a próxima fruta Que se eu não me engano, eu acho que é yummy, yummy no me Sem hora que eu esteja falando certo, velho Pelo amor de Deus, mano Eu não quero dar errado Eu não quero dar errado isso aqui Dá uma agonia legal aqui, velho Mas, beleza, vamos vir aqui E abrir esse baú E, é, yummy, yummy, sabia? Yummy, yummy no me Vamos vir aqui usar ela E, mano, essa daqui é a minha fruta favorita, velho Essa daqui é a minha fruta favorita, mano Eu não sei quem tem ela de novo Mas essa aqui é a minha fruta favorita Por causa dos poderes, tá ligado? Por exemplo, é tipo A fruta dark de Bloxfruits, tá ligado? Eu acho que é essa fruta aí mesmo Eu acho que sim É, eu acho que sim O melhor é que essa aqui é a dark de Bloxfruits Só conheço a maioria das frutas por causa de Bloxfruits, rapaziada Mas, vamos vir aqui, ó Shift E, ué Ah, eu acho que esses poderes são Tipo, se alguém lançar um outro poder em mim Daí eu coloco isso aqui e vai pra outra direção Eu acho que sim Eu acho que é isso Essa fruta, mas beleza, mano Eu não entendi qual é essa fruta, mas beleza, tá? Vamos mostrar aqui a próxima fruta Se eu não me engano É a última, é sim É a última fruta que tem aqui É opi-opi no mi Sim, nossa Acho que eu falei errado essa aí Mas, opi-opi no mi Acho que é isso aqui mesmo Mas, beleza Vamos ver aqui, ó Opi-opi room O que é isso? Deixa eu ver Shift Ué Eu não consigo usar aqui, mas beleza Eu vou ver aqui Tá, eu não consigo usar também Opa Isso aqui me deu visão noturna, tá? E agora também tem esse daqui Ué O que é isso? Ué, acho que eu usei algum poder aí Não entendi qual, mas beleza É, eu acho que eu usei algum poder aqui Eu não entendi também Mas beleza Vamos vir aqui Guardar isso aqui E jogar isso aqui fora, na verdade, né, mano? É, agora não tem mais frutas Opa, eu tenho também um outro poder aqui Não faz nada também Ué, não entendi qual foi Foram dessas duas Mas beleza Vamos jogar isso aqui fora E, mano, agora vamos aqui para as espadas Rapaziada Eu vou pegar todas aqui, mano Eu vou pegar todas aqui, ó Eita, pera Eu troquei isso aqui de lugar É boa Vamos pegar todas aqui E primeiramente Tem essa espada aqui Que no caso é a Katana Que eu não sei de quem é Eu acho que, tipo, é do Zoro, né? Eu acho que alguma Essa daqui é do Zoro Ou as três As três eles são deles Menos essa daqui Porque o Zoro tem três espadas Ele usa três, tá ligado? Então eu acho que deve ser Essas três aqui é do Zoro Mas beleza Vamos vir aqui, ó Katana normal E uma pretona Top, mano Parece que essa Katana Vem que top É a pretona aqui Também tem a Katana 1 A Katana 2 E a Katana 3, rapaziada Então eu acho que essas três aqui São as do Zoro E essa aqui eu não sei de quem é Mas eu curti mais essa daqui, rapaziada Mas beleza Vamos vir aqui agora Para os modos, rapaziada Que se eu não me engano Eu acho que é só do Gear mesmo Eu acho que é só do Gear, né? Eu acho que sim Deixa eu ver Sim, tem o modo Gear Tem o Gear 2 O Gear 3 O Gear 4 Deixa eu ver O Gear 4 O Gear 4 O Tanker E o Gear 4 Snakeman Eu acho que eu falei certo Tudo isso, né, mano? Eu acho que eu falei certo Eu não sei se eu duro É que eu falei errado Mas eu acho que é isso O Tanker e o Snakeman Eu acho que, pelo amor de Deus, mano O Gear 2 É, sim O Gear 2 Nem precisa mostrar Que eu já mostrei lá na Gomu, Gomu, né? Mas também tem a Gear 3 Aqui, rapaziada Que ficou com o bração aqui, ó Se liga só que tá, mano Eu fico com o bração aqui, mano Eu devo dar muito dano, velho Deixa eu ver Eu dou muito dano Eu dou muito dano Eu vou botar com o coelhinho Um tapa, velho Pelo amor de Deus Eu dou muito dano Mas beleza Vamos ver aqui Tirar isso aqui Vamos agora usar Gear 4 aqui, mano Que Nossa, velho Que top, mano Esse parece Ah Esse aqui é pra ser Ah, que é um modo Luffy Eu acho que sim Nossa, mano Deve estar passando Muita informação errada Pelo amor de Deus Eu acho que isso aqui é o modo Luffy Eu conheço isso aqui Por causa Nossa, esqueci o nome do jogo É Sim, eu conheço isso aqui por causa de anime fighting, rapaziada Eu conheço isso aqui por causa de anime fighting Mas também tem um Gear 4 Tanker Que É Eu acho que foi falando certo isso aqui, mano Meu Deus do céu Olha que top isso aqui, mano Se liga só nisso aqui A modelagem tá perfeita, praticamente A modelagem e a textura, mano A moda e a textura Perfeito, velho Olha isso, mano Que top, velho Mano Curte muito isso aqui Curte muito Vai ser louco, mano Ficou muito todo isso aqui Mas beleza Vamos jogar isso aqui fora Deixa eu vir fora esses dois Só que eu não vou precisar deles Aí Ah, é boa Vamos mostrar aqui agora O último modo Que no caso é o Gear 4 Snakeman Rapaziada Eu acho que eu tô falando isso certo E se eu não me engano É, esse aqui é o mais forte Assim Esse aqui é o mais forte mesmo que tem Eu acho, né Porque é o Gear 4 Snakeman Eu acho que sim, né, mano Eu acho que é o mais forte As espadas e os modos Deixa eu ver se tem mais alguma coisa É, não tem mais nada não, né É, não tem mais nada Só as espadas que eu já tinha mostrado ali Rapaziada, o modo favorito agora foi do Tanker Por enquanto, mano Porque é muito louco Tipo, a textura desse modo tá perfeita ali É muito grande também Mas vamos ver aqui Jogar isso aqui fora E foi tudo, mano Infelizmente Nossa, mano Eu curti essa aula daqui, velho Eu curti essa aula, mano Eu curti, velho Tá tudo pra mudar a moda A textura, tudo, velho Mas, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa um like se você gostou Mas é isso Um beijão Um forte abraço E fui!